Olá, minha gente, deixa eu falar pra vocês o que é que tá acontecendo hoje. Primeiro que tudo, tá acontecendo muita chuva, minha gente. Tá um toroche tão grande aqui, minha filha, aqui em casa. Mas eu creio que seja a Marcella toda, viu, gata, que tá com essa chuva. Pense no toroche, deixa eu mostrar aqui pra tu. Olha só, gatas, é chuva, mas chuva. Olha, gente, tá molhando aqui a parede, quando chove fica assim, ó. Olha tudo, gata, olha só isso. E agora vamos parar de falar de chuva, né, tô falando muito de chuva, né. Porque, minha gente, tá com umas pingueiras aqui em casa, você nem imagina não, viu. E, gente, sim, vamos ao assunto logo. Tô aguardando um rapaz que disse que vai vir colocar o box do banheiro da minha filha. Ele disse que tá vindo já, agora nesse toroche de chuva, minha filha, disse que vou esperar estear um pouquinho pra poder ir. Mas não tá esteando não, viu. Mas eu tô aguardando ele, na esperança que ele venha hoje. Aqui, o banheiro da minha filha. Ela deu uma lavadinha no banheiro ontem. Onde ela colocou? Isso aqui é pra ser colocado aqui. Pra ser colocado aqui, ó. Acho que ela não sabe disso ainda, né. Olha a arrumação da garota, viu. Cremes. E mais creme, minha gente. Quem mais gosta de creme é ela, viu. Enquanto ele não vem, que ainda não estiou, trocar aqui, ó. Esse pano aqui de sofá. Tão lembrado, né, daquele pano que tá aí no vídeo que eu publiquei. Tá aqui também no YouTube, viu. O vídeo que eu fiz, comprando essas coisinhas aqui. Como eu não gosto de perder tempo, nem ficar só esperando ele sem fazer nada, né. Aí eu vim aproveitar e vim bater aqui esse sofá. E eu bato com o pano mesmo. Terminei de limpar o sofá, olha só. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Ficou todinho. Tá ali pegando, viu, minha gente. É da chuva aquilo dali, viu. Ainda tá torou. Cara nada ainda. Agora bora lá, né, gatas. Forrar isso aqui. A hora tão esperada. Quem mais tava ansiosa tava aqui, viu. Vim forrar a manta. Ficou um pouquinho curto aí, mas ficou tudo certo, tudo numa boa. Esse sofá, gente, ele é daqueles formatos de L. Só que aí eu arrumo ele desse jeito, porque minha sala era muito pequena. Quando eu colocava ele em forma de L, ficava sem espaço pra gente andar. Aí eu resolvi fazer essa arrumação. Muito louca, né. Ficou assim, gente, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Aí aqui eu coloquei aqui dentro, né. Dei umas amassadinhas. Não saí. E vai ficar essa parte aqui, sem forrar. E aí eu parti aqui pros travesseiros, né. Organizei tudinho aí os travesseiros. E gente, depois coloca os travesseiros. Tem uma tapeada aí bem imensa, viu, ó. Nem deu pra perceber que a manta ficou pequena. Terminei, gente. Terminei. Olha só. E eu vim mostrar pra vocês. Olha só como ficou. Ficou só um espacinho ali de nada, né. Sem a manta. E depois daí, minha filha, eu parti pro quarto da minha filha, viu. Fui tirar lá o lençol e forrar aquele outro lençol que eu tinha mostrado pra vocês também no vídeo anterior. E aí, gente, eu pensei que ele vinha com a fronha. Só que ele viu sem fronha. Aí, mas isso é de menos, né, minha gente. Aí forrei ali tudo direitinho. Gente, o que eu falei pra vocês que eu ia inaugurar com vocês aqui, não foi? Esse travesseiro e essa cor. Então, minha gente, bora lá que agora eu vou forrar a cama. Só pra lembrar sobre o rapaz que vim pro tal box e lá ainda não veio, viu. Hoje é outro dia. Não é aquele mesmo dia, sabe. Ou seja, gente, aquele vídeo lá que acabou de passar foi gravado na quarta. Hoje já é sexta, viu. E eu tô esperando o rapaz ainda. Enquanto eu trabalhei, aí ele não veio ontem, mas diz ele que vem hoje. Começou a chover de novo, viu, minha gente. Eu tô esperando que hoje ele venha. Porque eu já tô aqui ansiosa, viu. Enquanto ele não vê, minha gente, eu vou forrar aqui essa cama com aquela coxa lá. Que eu falei pra vocês que eu ia inaugurar aqui com vocês. Gente, olha só. Eu descobri que... Gente, olha aqui tudo. Agora que eu percebi que essa coxa dá pra usar os dois lados, viu. Dá pra usar tanto esse lado quanto esse lado. Então é besta. Foram duas coxas que dá pra usar os dois lados. Isso é o que dá no ler, né. Mas o bom é surpresa mesmo. Um detalhe, viu, gente. Eu falei que vocês iam ver aqui se eu ia deixar com plástico ou sem o plástico. Eu botei o da Yasmin com plástico. Aí ela deixou e não gostou. Ela disse, mãe, fica fazendo barulho. Então, foi uma parte que ela tá certa mesmo, né. Então, minha gente, eu resolvi que vou tirar o plástico, viu. Indecisa sou eu, né, minha gente. Deixa eu mostrar essa fronha pra vocês também, viu. Não dá pra usar os dois lados. Acabei de avançar aqui, ó. Eu não sabia desse detalhe. Tenho duas coxas em uma. Eu tô é besta. E mostrar pra vocês mais de perto, né. Olha só, gente, como ficou, viu, ó. Tamanho perfeito, viu, ó. Batas. Pra próxima vez, eu vou usar o outro lado, né. O rapaz do box acabou de ligar, viu, minha gente. Diz que tá vindo aí. Tá chovendo ainda, viu. Não tem aparecendo aqui, ó. As pias mesmo, minha gente. Gente, ela acabou de chegar, viu. Olha só. Já vai. Fazer a medida pra depois trazer o box. Gente, olha só. Ele fez a medida. Agora ele voltou pra poder pegar o box pra vir colocar. Então, ó. Fiquem ligados aí que já, já tem resultado pra vocês. Aí, gatas. Ele tinha acabado de chegar ali com o box. Aí veio ele outro, né. Ali a maletinha dele. E, gente, ali a cola, né. E eu tive que falar com ele, né. Porque eu acho que ele tava achando que eu era doida. Porque eu tava o tempo todinho com o celular e filmando, né. Aí tinha uma hora que eles riam. Aí eu peguei e disse, eu vou dizer ciúme. Eu peguei e disse, ó, minha gente, eu tô filmando porque eu sou youtuber. Olha. Aí ele disse, é, eu disse, é. Aí eu disse, só eu gravo no YouTube, gravo no Kawaii, gravo no TikTok. Aí ele disse, eu vou lhe seguir. Aí foi, minha gente, começou a me seguir, viu. E vocês também aí, minha gente, me sigam, viu, minha gente. Ativa o sininho aí, fica por dentro de tudo o que acontece na casa de Miriam Brega. E também vão lá no meu Instagram, porque eu gravo bastante stories lá no Instagram. Também vai no TikTok. Kawaii, viu, gata? Fica por dentro de tudo. E aí, gente, olha só. Eles estavam ali, né, montando ali essa divisória aí. Eu já falo pra vocês sobre essa divisória, viu. Ali ele já estava finalizando, né, o box. Já estava finalizando ali também a divisória. E, gente, em seguida, depois que ele terminou, eu tô aqui, minha gente. Sentei até palavras pra falar, mas eu, é a realidade, né. Não sei nem o que dizer. Eu sei que eu estava muito feliz por esse momento, né. Aí, ele estava finalizando ali já. E, gente, olha só. Eu aproveitei também esse negocinho aí de pegar do meu banheiro. Quebrou ele e foi, minha gente. E me deu um, viu. Botou um lá de graça. De graça não. De brinde, né. Terminou de colocar agora, viu. Vou mostrar aqui pra vocês. O patentei que tá aqui, viu. Não pode nem lavar agora. Olha só. Desse jeitinho aqui, ó. Aí, por conta dessa cola aqui. Tem uma colinha que ele colocou aqui, ó. Vou só passar um paninho. Não vou lavar agora, não. E aí, gatas? Eu vim passar o pano com desinfetante e água sanitária. Porque não podia molhar, ele disse. E ele acabou esquecendo isso daqui, ó. Acho que ele deixou de mim pra brinde. Foi pro brinde. Não sei por quê. Será, meu gente? Que ele quis deixar um brinde pra mim. Depois eu vou ligar pra saber se é brinde ou se foi ele que esqueceu mesmo. E aí, gata? Eu vou organizar aqui essas coisas daí as minhas, ó. Foi ele que botou aqui tudinho, viu. Eu disse. Ah, meu filho. Você não sabe não quem é a peça da minha filha, não. Quem mais usa creme é ela, minha gente. Ele disse. Menino. Uma cabeça só pra tanto creme. Eu disse. Pois é. Eu tava olhando aqui. Os cremes. Tá tudo cheio, viu. Não tem nenhum vazio, minha gente. Ela não sabe usar um. Terminar depois usar o outro, não, viu. Ela tá usando hoje. A mãe usa outro. Usa outro. Quando o óleo, minha filha. Tá usando tudo pela metade. Tudo aberto. A gente tava pra isso, ó. Menino da metade. Menino da metade. Eu vou usar logo esses. Esse aqui ela usou só um pouquinho. Esse ela usou só um pouquinho. Aí já pulou pra esse. Que pulou pra esse. Que tá nesse. Essa divisória aqui foi de brinde, viu. Que ele me deu. Aí, gata. Eu disse. Bota aqui. Que é pra botar os cremezinhos dela. Eu pensei nisso, né. Tava pensando em colocar ele lá do lado do chuveiro. Mas eu disse. Não. Coloca aqui que é melhor. Porque lá do chuveiro já tem aquele dali, ó. E aqui como não tem nenhum. Ela deixa em cima da pia. Pelo menos aqui já vai ficar organizado tanto o creme. Minha gente. Deixa aí nos comentários. Se vocês tem filha assim também, viu. Que usa muito o creme, minha gente. Que gosta de danar creme no cabelo. Que não se contenta só com um, dois. Que tem que ter vários. Minha gente. Deixa aí nos comentários, viu. E, gente, também deixa no comentário. O que vocês querem que eu traga pra cá, viu, gente. O que vocês querem ver. Que aí, gente. Eu prometo que eu vou fazer de tudo. Pra votar aqui com o pedido de vocês, tá bom. Vou deixar a trena dele aqui no cantinho. Não, vou deixar aqui não. Porque vai cair as minhas derrubem. Vou deixar aqui no cantinho assim. Uma absorvente aqui nesse meio. Fazendo o que eu não sei, né. Olha, minha gente. Isso foi ela, viu. Eu tenho falado pra ela. E as minhas separem a bucha do vaso e da pia. Nunca uso o dedo. Aí ela falou, tô aqui, ó. O nome vaso. E colocou aqui o nome pia. Usou a cabeça ela, né. Usou a cabeça mais do que a mãe. Eu sou o contrário. Eu dou um cortezinho aqui no biquinho. E aí eu marco assim já, né. Ela colocou o nome. Pense na inteligência. E aí eu vim finalizar aqui. Passando o paninho, né. Pra tirar aí só o grosso. Resultado, né. O resultado foi esse aqui, ó. Box no lugar. Tudo prontinho. Fiz a limpezinha básica já ali no piso. Limpei aqui. Fiz uma limpezinha bem básica. Né. Aqui tá os cremezinhos. Da bonitinha, né. Tudo limpinho. E aí, gata. Esperar até amanhã pra poder lavar, né. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, tá bom. Eu vou fazer outras coisas ali. Porque eu tenho muitas coisas pra fazer ainda. Mas se eu for fazer aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então, minha gente. Deixa aí o seu like. Aproveita e se inscreve no meu canal. Pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na casa de Miriam Brega, viu. E, gente. Também não esquece de ir lá no Kawaii, no TikTok. Instagram também, viu, gente. Faça stories por lá, viu. E é isso aí, gente. Um beijinho. E até uma outra hora. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.